Bom dia a todos. Convido o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Silvio Monteiro. Presente. Doutor Hido. Presente. Bira do Banco. Presente. Lúcia Estoco. Tadeu Camargo. Professor Abelino. Gastão Vosgueral. Fê Nemê. Alberto Centenarsk. Gilberto Melo. Carlos Machado. Edson Selle. José Vieira. Luiz Monteiro. Presente. Luiz Paulo. Professor Marcelo. Nina Singer. Mário Temperasso. Leandro Danifer. Presente. Onildo. Wilson Cabelo. Havendo número legal, declaro aberta a presença de sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Neste momento, passamos e deixamos o espaço aberto para a Tribuna Popular ao presidente do Sindicato dos Taxistas, Arnaldo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretiva. Bom dia, nobres vereadores presentes. Bom dia aos profissionais da imprensa, aí, os internautas e os que nos acompanham nesta manhã. Bom dia, senhor presidente. Bom dia ao público presente que prestigia esta sessão. Bom dia a todos os taxistas aí que estão presentes aí neste dia aí. Bom dia, senhor presidente. 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 por um projeto de lei, a qual tenta liberar o uso de aplicativos para São José dos Pinhais. No último dia 12 de setembro, tivemos uma assembleia onde se reuniu a categoria de taxistas, na qual, por número bem elevado dos presentes, foi aprovado pela categoria o uso de aplicativo em São José dos Pinhais. Então o sindicato dos taxistas em São José dos Pinhais vem apoiar essa luta, aonde também queremos que esses aplicativos, sim, eles venham, sim, é a modernidade, mas regulamentado. Não podemos de maneira nenhuma deixar que uma plataforma digital, conforme eles gostam de ser chamado, venha e acabe com um histórico de serviço que já vem de longa data. Nós taxistas aí passamos por vários períodos. Eu, particularmente, tenho oito anos de táxi, então, mas aqui, nessa plateia aí, tem taxistas com 20, 30 anos aí, que participaram de todos esses períodos. A aflição da classe é isso. Queremos, sim, a modernidade. Queremos, sim, mas com responsabilidade. Queremos que esses aplicativos, eles não só tragam, eles compartilhem do nosso serviço, eles sejam coadjuvantes do nosso serviço. da responsabilidade e também das dificuldades que nós temos. Esses aplicativos, eles chegaram sem conhecimento nenhum do serviço e se instalaram. Então, o que eu peço, o que a classe decidiu, é que, sim, que se libere esses aplicativos, mas, regulamente, simplesmente eles não podem chegar, fazer o que querem, se não estiver bom, ir embora. Compartilhem de nossas necessidades e responsabilidades. Não apenas sejam essa plataforma digital, como eles são chamados. Queremos garantias. São José dos Pinhais é invejado. O sistema de serviço de táxi por outras cidades. São José dos Pinhais é a única cidade no Brasil em que todos os taxistas são uniformizados. Todos os nossos carros possuem máquina de cartão de crédito. Todos os nossos veículos são novos. Não podemos deixar essa qualidade cair. Todos os nossos carros são rastreados. Não podemos deixar essa qualidade cair. Então, o que nós pedimos, quando se fala em regulamentação, queremos que esses aplicativos continuem com o rastreamento. Nos forneçam uma cerca eletrônica, onde nossos taxistas e taxistas de outros municípios, não possam vir aqui na cidade carregar e nem nós irmos em outras cidades. Cadastramento. Temos que ter garantias que só... Temos que ter garantias que só taxistas irão ser cadastrados nesses aplicativos. Pois, senão, só aumentaria uma pirataria que já é grande e tende a aumentar. Nessa lei que está sendo votada hoje, talvez falte uma palavra. Regulamentação. Precisamos dessa regulamentação e nossos taxistas precisam trabalhar com essa nova tecnologia. Então, o que eu peço aos nobres vereadores aí é que nesse momento reflitam, votem e talvez no futuro, ou até hoje, apresente uma emenda aonde exijam essa regulamentação. É isso que a classe quer. É isso que a classe decidiu. Muito obrigado a todos. Solicito, nesse momento, ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária do 2º período do ativo de 2015. Aos 15 dias do mês de setembro de 2015, nessa cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Seismundo Salata, presidido pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 13ª sessão ordinária do 2º período do ativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e a venda no legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Do Poder Executivo, ofícios número 383, 396, 421, 425, 427, 422, 429 e 288, todos 2015. Diverso e desse legislativo, foi apresentado o ofício número 190, do Gabinete da Presidência. Aprovados os requerimentos, número 55, 56, 57, 58. E lidas as indicações conforme segue. 8492, 8496, da vereadora Mário Temperasso. 8497, do vereador do Torido. 8498, do vereador Carlos Machado. 8499, a 8503, do vereador Leandro Danifer. 8504, a 8507, do vereador Gilberto Melo. 8508, 8510, do vereador Wilson Cabelo. 8511, 8512, do vereador Tadeu Camargo. 8513, a 8517, do vereador Unildo. 8518, a 8521, do vereador Alberto Setenarski. 8522, 8523, 8528, 8529, do vereador FNM. 8524, 8525, do vereador Luiz Monteiro. 8526, do vereador Professor Abelino. 8527, do vereador Edson Selle. 8530, 8534, do vereador Luiz Paula. Todos solicitando melhorias para a comunidade. Das comissões, Comissão de Justiça, para ser favorável à aprovação do projeto de lei nº 624, 2015. Requerimentos nº 5354, solicitando a prorrogação de prazo. Comissão de Finanças e Orçamento, para ser favorável à aprovação do projeto de lei nº 609. Concluída a leitura das matérias do expediente, o vereador Professor Abelino fez uso da palavra em tribuna. E a seguir, passou o senhor do dia da presença de sessão. Ocasião em que foram aprovados os projetos de lei nº 611, 612 e 601. E solicitado o visto ao projeto de lei nº 623, 2015. Em seguida, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão. E concedeu as palavras aos vereadores, Professor Abelino, Fenemê, Nina Singer, Luiz Paulo e Gastão Vosgueral. Para uso em explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrado e convocado a outro para o dia 17 de setembro de 2015. No horário regimental, para constar, foi lavada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão, presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo, ofício nº 428 do gabinete, encaminhando para aprovação do projeto de lei nº 100, 2015, que altere e acresce dispositivos da lei complementar nº 1, de 19 de dezembro de 2003, que institui o novo Código Tributário do município de São José dos Pinhais. Ofício nº 430 do gabinete, encaminhando o copo das leis nº 26 e 23, que autoriza a abertura de créditos adicional especial no orçamento geral do município, no valor de R$ 1.162.788,21, Secretaria Municipal de Ciência Social. R$ 26,24, que autoriza a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 20.000,00, no orçamento geral do município, na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. R$ 26,25, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 15.000,00, no orçamento geral do município, na Secretaria Municipal de Educação. R$ 26,26, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 986.104,64, no orçamento geral do município, para a Secretaria Municipal de Educação. R$ 26,27, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 330.000,00, no orçamento geral do município, o PREV São José. R$ 26,28, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.200.000,00, no orçamento geral do município, Secretaria Municipal de Saúde. E R$ 26,29, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.735.000,00, no orçamento geral do município, Secretaria Municipal de Saúde. Deste Legislativo, requerimento nº 59, 2015, do vereador do Torido, requer à mesa, ouvido plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o pedido de informação que informe a situação e o prazo de referência à indicação nº 7308, 2015, na qual foi destinado o valor de R$ 80 mil para a implantação de um ATI, Academia Terceira Idade e Parque Infantil, com alambrada e demais benfeitorias no Conjunto São José, tendo vista a devolução de recursos financeiros efetivados por estes legislativos aos cofres públicos municipais. Colocamos em discussão o requerimento nº 59. Na havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Requerimento nº 060, 2015, do vereador professor Marcelo, no uso de suas atribuições regimentais e de conformidade com o que dispõe o artigo 132, deciso V, do regimento interno legislativo. Requer à mesa, ouvido e plenário, a retirada do projeto de lei nº 566, 2015, de sua autoria, que determina a disponibilização do sistema da internet imóvel e Wi-Fi nas linhas e terminais de ônibus do município de São José dos Pinhais, para realizar o melhor estudo sobre a matéria. Colocamos em discussão o requerimento nº 60. Na havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Indicação nº 8535, do vereador Tori, do Executivo, reiterando a indicação nº 6404, que determina estudos para colocar um semáforo no cruzamento da rua. Doutor Claudinho dos Santos, com a rua Norberto de Brito, lá no centro, nesse município. Indicação nº 8536, do mesmo vereador Executivo, reiterando a indicação nº 6405, 2015, que determina estudos para colocar um semáforo no cruzamento da rua. Joaquim Nambuco, com a rua Norberto de Brito, no centro, nesse município. Indicação nº 8537, do vereador Fenemeia, o Executivo, que viabilize a colocação de antepó na rua Verônica Iancoski, Jardim Alfredo Linco, bairro Iná, nesse município. Indicação nº 8538, do mesmo vereador Executivo, que realize a operação tapa-buraco na rua Maria Leninha Lucho de Bastos, no Jardim Juremo, no bairro Rio Pequeno. Indicação nº 8539, do mesmo vereador Executivo, que realize a pavimentação asfáltica definitiva em toda a extensão da rua. João Gressuski Neto, bairro IP1. Indicação nº 8540, do mesmo vereador Executivo, que realize a pavimentação asfáltica definitiva em toda a extensão das ruas. Joaquim Guilhermino Primo, rua Lice Nascimentos Brícia, rua Tuba, rua Iguaçu e rua Rio Palmital, no bairro IP2. Indicação nº 8541, do mesmo vereador Executivo, que determina a instalação de guia rebaixada em frente ao nº 642, na rua Laerte Fenelon, no bairro IP1. Indicação nº 8542, do vereador Leandro Danífero Executivo, que determina a restauração da entrada para veículos na avenida Rui Barbosa, em frente ao nº 11.282, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação nº 8543, do mesmo vereador Executivo, e a Senepar, que seja refeita a calçada para pedestres na rua Adir Pedrosa, em frente ao nº 591, no bairro Iná. Indicação nº 8544, do mesmo vereador Executivo, que determina a recuperação da sinalização horizontal e das lombadas nas principais ruas do conjunto Afonso Pena. Indicação nº 8545, do vereador Leandro Danífero Executivo, que determina a substituição de uma lombada por uma travessia elevada, e melhora a sinalização em frente ao colégio estadual Padre Arnaldo Jones, na rua Vitorino Ordino, nº 666, no bairro Centro. Indicação nº 8546, do vereador Leandro Danífero Executivo, reiterando a indicação nº 3958, 2014, que sinalize melhor as lombadas localizadas em frente ao supermercado Mufato e ao Hospital Nova Clínica, ambos nas ruas 15 de novembro, no centro. Indicação nº 8547, da vereadora Amara Temperácio Executivo, que realiza a operação tapa-buraco em toda a extensão na rua Lourdes Rosalva Calegarim. Indicação nº 8548, da mesma vereadora Executivo, que realiza a operação tapa-buraco em toda a extensão na rua Cleonice Braga Fonseca. Indicação nº 8549, da mesma vereadora Executivo, que determina a restauração da calçada para pedestres na rua Pastor Boleslau Olcha. Indicação nº 8550, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que realiza a colocação de placa de denominação na rua Gerê, denominada em 2010, que começa na rua Antônio Singer e termina na rua Vereador Domingos Benudo Moleta, bem como a colocação de sépida, mesmo, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação nº 8551, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que determina a realização de tapa-buraco em toda a extensão na rua Francisco Alves de Lima, próximo à empresa Isoeste, no bairro Costeira. Indicação nº 8552, do mesmo vereador Executivo, que determina a realização de tapa-buraco na rua João Batista Putier, entre as ruas Cezinano Ferreira da Cruz e Verônica Surec, no bairro São Marcos. Indicação nº 8553, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que viabilize rondas intensivas da Polícia Militar e Guarda Municipal aos arredores da escola estadual, localizado na rua Manuel Marcelo de Oliveira, nº 432, bairro São Marcos, no período de entrada e saída dos alunos, 19h22h40. Indicação nº 8554, do mesmo vereador Executivo, que viabilize a operação de tapa-buraco na rua Espírito Santo, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação nº 8555, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que realize rondas intensivas da Polícia Militar e Guarda Municipal em todo o bairro São Marcos, principalmente nos finais de semana. Indicação nº 8556, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que viabilize a implantação de boca de lobo na rua Alifrante Celestino da Silva, em frente ao nº 67, no bairro Quiscizana. Indicação nº 8558, do vereador Unildo, ao Executivo, que determine a aplicação de agente antipó e todas as benfeitorias necessárias na extensão da rua São Sebastião, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação nº 8559, do vereador Unildo, ao Executivo, que determina a aplicação de agente antipó em todas as benfeitorias necessárias nas ruas Aristides e Ramos de Abreu, no bairro Guatupê. Indicação nº 8560, do vereador Unildo, ao Executivo, que determina a implantação de unilação pública em toda a extensão na rua São Sebastião, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação nº 8561, do vereador Unildo, ao Executivo, que determina o patrulhamento e ensaibamento da extensão na rua Guadufredo B, bairro Roseira de Campo Largo. Indicação nº 8562, da vereadora Nina Sin, geral Executivo, que viabiliza reparos na camada asfalto, cooperação de tapa-buracos, na confluência das ruas Sebastião Antônio Fugiato, com a oferta de João Bertoli, Vila Zaniolo. Indicação nº 8563, do vereador Luiz Monteiro, ao Executivo, para que viabilize a coleta de entulhos e caliços em toda a extensão na rua Dorvalina Alembro dos Santos, do bairro Cidade Jardim. Indicação nº 8564, do vereador Luiz Monteiro, ao Executivo, para que viabilize a operação de tapa-buraco em toda a extensão na rua Derli Maria Pereira Singer Cardoso, bairro Cidade Jardim. Das comissões, Comissão de Constituição e Justiça, para ser favorável ao projeto de lei nº 586, de 2015, do vereador Luiz Paulo, que regulamenta o exercício de atividade conhecida como food truck no âmbito do município de São José dos Pinhais e da outras providências. Comissão de Finanças e Orçamento, para ser favorável à aprovação do projeto de lei nº 633, do Legislativo e 322, do Executivo. Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo, para ser favorável à aprovação do projeto de lei nº 586, de 2015, do vereador Luiz Paulo, Comissões Conjuntas de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, para ser favorável à aprovação do projeto de lei nº 626, de 2015, do vereador professor Marcelo, que acresce dispositivo na Lei nº 525, de 25 de março de 2004, Estatuto de Servidores Públicos Municipais. Quero que continuem os pedidos de hoje, senhor presidente. Abrimos, neste momento, as inscrições para uso da palavra na tribuna. Encontra-se apenas um orador inscrito, o vereador Gastão Vosgueral. Sendo assim, passamos a palavra ao mesmo. Senhor presidente, demais membros da mesa diretiva, vereadores, vereadoras, o público que acompanha aqui na casa hoje, pela internet, especialmente hoje a classe dos taxistas estão aqui também, classe que tem interesse de assuntos que estão sendo tratados nessa casa no dia de hoje. Quero crer, senhor presidente, e sempre digo, da questão da palavra do mal, às vezes o mal entendimento em relação a alguns assuntos que são discutidos nessa casa. Então, o motivo do uso da tribuna nesse dia é para deixar mais claro algo que no meu entender e no entender dessa casa dos vereadores está bem claro, que a emenda do vereador, a emenda substitutiva, a emenda não, o projeto de lei 623 desse poder, aonde autoriza os taxistas, né, eu não vou usar o termo permissionário para ficar uma coisa bem clara e bem entendida, os taxistas da nossa cidade, fazer o uso de programas, uso através de sistemas eletrônicos para a chamada e para a chamada do seu serviço, para que se chame um táxi. Como falei, eu vou tentar falar bem a palavra, a leitura popular para que se entenda. Um usuário quer usar, quer chamar um serviço de táxi, hoje, indiscutivelmente, não se fala mais nada que não se tenha o avanço da tecnologia. Se eu perguntar aqui quem tem um telefone no bolso, todo mundo vai levantar a mão e alguns vão levantar duas mãos, porque tem pessoas que têm dois até três telefones. E é o normal, é o avanço. Hoje, nada se faz sem que se tenha o uso da tecnologia. É prático, é rápido e é seguro. Isso é indiscutível no meu modo de entender e também dos demais vereadores dessa casa. Então, naturalmente, que era preciso um projeto de lei para que autorize esse serviço na nossa cidade. O que essa casa, este vereador e os demais vereadores dessa casa entenderam e viram, e nós estamos também acompanhando, quantas cidades que tiveram problemas com serviços por ser aberto. como foi na cidade de São Paulo. Eu pediria mais uma vez aqui, na outra, se não me recordo, na última sessão, eu pediria que todos se conservassem em silêncio, entendendo que, num momento apropriado, todos os senhores também terão a oportunidade de poder discutir com todos os 21 vereadores. Então, com a palavra do vereador. Eu vou deixar bem claro, pessoal, a gente vai ter o tempo aqui para explicar, nós vamos deixar as explicações. Não se deve parar dúvidas. E é o que essa casa tem se usado em todos os sistemas, em tudo aquilo que é discutido nessa casa. Não se deve ficar dúvidas sobre nada. Não se deve aprovar ou não aprovar tendo dúvida. Existiam e existem programas que deixam aberto o sistema. O que é a precaução dessa casa e por que essa casa eu pedi, e os demais vereadores também acompanharam, a questão nesse projeto. Para que você tenha um controle sobre esse serviço. Isso vai dar um melhor serviço ao usuário, que nós temos que entender o que tem que ser bem atendido em qualquer lei que se passa nessa casa, é o usuário em primeiro lugar. O usuário tendo um sistema seguro e garantido é o que precisa. E em segundo lugar, nós temos que atender os permissionários, que são os taxistas da nossa cidade. E essa casa entendeu que se deixando daquela forma que estava, aberta, quem poderia ser prejudicado não seriam os usuários, mas os taxistas, os permissionários. E o que você pede? Que exista a regulamentação. Para quem não entende, como eu falei, falado de uma maneira bem clara, tem que se haver um controle. Existe algo chamado cerca eletrônica. Todos conhecem? É o que nós queremos para vocês. E estava aberto, e estava aberto não só para essa como vai ter. E nós queremos que tenha a cerca eletrônica. O que é isso para que você possa entender? Eu pego o meu telefone agora aqui, vou pedir um sistema, me desculpe, senhor governador, vou usar um nome, que é o que está no momento, que todo mundo precisa, e se vê na camisa de futebol de todo mundo, é o que está usando. O 99. Eu vou procurar o sistema, e ele vai pegar os, os, os táxis, somente aqueles que são permissionários da nossa cidade. Pessoal, mais do que ninguém, não tem alguém tão bairrista, como eu, nesse sentido. Eu não quero, e sinto, e sou, e quem me conhece bem, os taxistas que me conhecem há mais tempo, quantas e tantas vezes estive no aeroporto, e vejo fazendo um papel que nem é só do vereador. A insatisfação, quando vejo um laranja, que não é a cor do sindicato hoje, um laranja parando aqui, nem do nosso vereador, parando no nosso aeroporto, parando nas nossas ruas, vindo buscar o nosso serviço, o serviço do nosso taxista, dentro do nosso município, e nada poderia ser feito, porque estavam fazendo o mau uso desse sistema. Então, pessoal, não tenham dúvida nenhuma, não tenham nenhum tipo de dúvida, a respeito da, da, da intenção a qual esses vereadores estão pedindo, para que você tenha essa emenda. Nós queremos preservar o usuário, e principalmente, os nossos permissionários, que são os nossos taxistas, são os netos finhais. Sobre esse assunto, é o que eu teria a falar, e quero também aproveitar esse momento, porque também os taxistas, todos, passaram pela mão desse vereador, quando não vereador, no Detran, e lá viram também, da nossa atenção, da nossa, tratamento separado, e diferenciado, que foi dado a cada um dos senhores taxistas, quando precisamos da documentação, em relação a todo esse processo, que hoje ocorreu. então, que não se pare de dúvidas, que não se deixe de dúvidas, a respeito, o que nós estamos fazendo, é zelando, pelos nossos permissionários, o que nós queremos, é que o branco e o azul, que são os nossos taxistas, das nossas cidades, façam 100% dos serviços, que são realizados, dentro do limite da nossa cidade. Senhor presidente, o que eu queria, para falar nesse dia, é justamente isso, e muito obrigado, e tenham todos um bom dia. Não havendo mais oradores, para o uso da palavra na tribuna, passamos a hora do dia, da presente sessão. Segundo turno de discussão, e votação do projeto de lei, nº 611, 2015, de autoria, da vereadora Mari Temperaço, que inclui, no calendário oficial, do município de São José dos Pinhais, a festa em louvor, a Santa Madre Paulina, colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão, e votação do projeto de lei, nº 612, 2015, de autoria, da vereadora Mari Temperaço, que inclui, no calendário oficial, do município de São José dos Pinhais, a festa em louvor, a Santa Rita de Cássia. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão, e votação do projeto de lei, nº 609, 2015, que autoriza a abertura, de crédito adicional, suplementar, no valor de R$ 11.860.000,00, no orçamento geral do município, para secretarias de saúde e educação. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão, e votação do projeto de lei, nº 623, 2015, de autoria do vereador Ailton Fenemem, que acresce o artigo 33B, a lei nº 1.672, de 23 de fevereiro de 2011, e alterações, que dispõe, sobre o serviço de táxi, atividade e interesse público, que consiste no transporte de passageiros e bens, em veículos de aluguel a taxímetro. Colocamos em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Gastão Vosgueral. Apresentar uma emenda, ao referir do projeto. Tendo em vista que o vereador Gastão Vosgueral apresenta uma emenda, o mesmo pelo artigo 144 do nosso regimento interno, remete para a comissão competente, para que em cinco dias possa exarar um parecer, para voltar ao plenário. Sendo assim, fica sob a análise do vereador Gastão Vosgueral. Discussão e votação única do projeto de lei nº 624, de 2015, de autoria da vereadora Nina Singer, que declara de utilidade pública municipal a ONG Direito de Viver com Saúde. Reviva. Colocamos em discussão. Na havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Encontra-se sobre a mesa diretiva o requerimento nº 61, que vem assinado por 15 vereadores. Sendo assim, o mesmo está aprovado. Sendo assim, passamos ao segundo... Eu pediria mais uma vez a compreensão das pessoas aqui presentes. Segundo turno de discussão e votação... Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 609, de 2015. Colocamos em discussão. Na havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia... Eu pediria mais uma vez ao senhor que, por favor, se permanecesse em silêncio, se conservasse e respeitasse os 21 vereadores aqui presentes. Anunciamos a ordem do dia da próxima sessão que constará do primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei nº 586, 626 e 633, de 2015. Abrimos, neste momento, as inscrições para uso da palavra na explicação pessoal. Encontra-se confirmando as inscrições. Senhor presidente, eu só pediria que fossem identificadas as pessoas pelo nosso sistema, alguém que tivesse máquina fotográfica, filmagem, para que a gente possa ter continuidade, ok? Mas, informando aos 21 vereadores, que nós temos o monitoramento, nós, como mesa diretiva, temos todo o acesso das pessoas que estão entrando e saindo da Câmara Municipal e, por inúmeras sessões aqui, todos sempre foram muito bem atendidos aqui na Câmara e vejo com muita tranquilidade tanto serem aprovados como rejeitados qualquer projeto que entrar aqui dentro desse plenário, porque isso se chama democracia. Então, confirmando as inscrições, estão inscritos vereador Onildo, vereador Luiz Monteiro e vereador professor Abelino. Sendo assim, confirmando, vereador Onildo, vereador Luiz Monteiro, vereador professor Abelino, vereador José Vieira e último orador, vereador Carlos Machado. Sendo assim, passamos a palavra ao primeiro orador, vereador Onildo. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores e vereadoras, o público que está aqui presente. Hoje é uma sessão bastante tensa, né? Com a certa razão, o assunto sobre os taques é um assunto muito delicado. Eu espero que o nosso líder e o líder do governo possa reunir os vereadores para apresentar, falar sobre essa emenda, porque é uma emenda que vem falar sobre o trabalho dos taxistas de São José dos Pinhais e que é muito importante para a categoria. Então, eu acho que a emenda, conforme também o projeto do vereador, o FENEME deveria ter sido conversado com todos os vereadores, fez sozinho, parabéns a ele, mas ele sabe que ele não vota sozinho esse tipo de projeto. Isso serve para todos nós vereadores, serve para todos nós vereadores, que quando formos fazer um projeto, tem que ser conversado com outros vereadores, porque é um projeto polêmico, aí quando não passa um projeto desse, ficam os outros vereadores em maulançóis. Como também a emenda do nosso companheiro Gastão Vosgueral deve ser conversada com todos os vereadores, companheiro, porque também o senhor não vai conseguir passar a sua emenda sozinho. Isso me preocupa muito nós que estamos aqui para defender a população de São José dos Pinhais. Quero, mas é assinado, tudo bem, mas a gente precisa conversar sobre a emenda. Eu quero aqui falar sobre o transporte coletivo. Vai começar o quebra-pau em São José dos Pinhais sobre o transporte coletivo. Pessoal do Jardim Itália, colônia Rio Grande, já estou sabendo, está se organizando. E o Ministério Público tem que tomar uma providência, antes que seja tarde. Não se usa mais dinheiro nas linhas de transporte coletivo em São José dos Pinhais. O aviso está aí, o anúncio está aí, e eu quero ver onde vai parar. Porque o projeto de lei nós fizemos. Projeto de lei todos os vereadores fizemos em conjunto. Foi aprovado. E não é cumprido. Então temos que saber quem tem que fazer cumprir a lei. Porque nós não somos polícia. Nós somos apenas vereadores e fizemos o projeto para ajudar a comunidade. Mas alguém tem que fazer cumprir esses projetos. Porque o nosso país é um país sem lei. Leis que não são cumpridas. Aliás, lei tem, mas não são cumpridas. Então eu tenho que ver quem vai fazer cumprir se a lei, as leis que são feitas aqui na nossa Casa de Lei da Câmara Municipal. Preciso saber disso. Quero dizer também que tem duas indicações que a gente fez uma com a Mari Temperassa agora em 2015 e 2011. Nós fizemos uma indicação, eu fiz uma indicação em frente ao Colégio Top Gun para uma passagem elevada. Quase que se acidenta pessoas ali na frente e os pais estão revoltados a alta velocidade na frente do Top Gun. Precisa ser feita aquela lombada elevada e eu vou partir para cima enquanto não sair. E os pais vão fazer manifesto também, gente. Ninguém vai sair daqui em dia de sessão enquanto não sair essa lombada elevada. Quase outro atropelamento ali na frente, quase houve vítima, por falta de uma lombada elevada. Talvez até um sinaleiro que multe as pessoas que passem acima da velocidade aqui na frente. É uma vergonha. Um local na frente da Câmara Municipal, uma praça. Nós temos aqui a feira que é aqui, um colégio daquele tamanho ali, gente, e passaram a velocidade dessa aqui. E também quero só falar bem rapidinho sobre a ciclovia da Antônio Singer que não acontece. Precisamos daquela ciclovia da Antônio Singer que vai para o Campo Largo da Roseira que começa na BR-376 até a Volkswagen Audi no Campo Largo da Roseira. Era só isso para hoje, senhor presidente. Muito obrigado e bom dia a todos. Com a palavra o vereador Luiz Monteiro. Bom dia, presidente, à mesa diretiva, companheiros vereadores, vereadoras, público presente, quem nos assiste através do meio de comunicação, TV Cama, internet, funcionário dessa casa, o meu bom dia. Eu quero dar os parabéns ao nosso vereador Gastão. Essa emenda, pelo meu entendimento, não vem prejudicar nada. Acho que faltou um pouquinho de entendimento dos companheiros aí, porque o Gastão deixou bem claro a cerca, porque tem que ter um órgão fiscalizador. Como é que vai deixar o troço sem fiscalização? Então, parabéns, vereador, está certo isso aí. Ontem eu com o Luiz Paulo também tivemos a oportunidade de estar visitando a nossa guarda municipal e vendo o sistema de monitoramento da guarda, presidente. É um sistema que estão reformando todo, está ficando muito bonito ali, e nós vimos todas as camas de São José dos Pinhais, de monitoramento, funcionando. Fiquei feliz de ver aquilo lá ontem. Então, creio que a segurança vai melhorar também. E eu quero fazer o convite também a todos os vereadores, a população que estiver disponível amanhã. Amanhã nós estamos entregando, fazendo um reconhecimento, um voto de louvor ao nosso deputado federal, Leopoldo Meia, amanhã às 19 horas, nessa Casa de Lei. Então, todos estão convidados. Conto com a presença de vocês. Obrigado, meu amigo. Antes de passar para o professor Abelino, só para atender a solicitação do vereador Gastão Bosgueral, em relação à emenda, vereador, a emenda veio assinada com 16 assinaturas. Só para esclarecer que o vereador Gastão Bosgueral veio aqui fazer uma solicitação à mesa diretiva, e o vereador Onildo não tinha conhecimento. Então, passamos a palavra ao vereador professor Abelino. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de falar sobre o projeto de lei 609, que foi votado em primeiro e segundo turno hoje. Uma abertura de crédito adicional suplementar de 11 milhões e 860 mil. Está no pacote Saúde e Educação. Na justificativa do projeto de lei, encontra-se também a questão de compra de vagas. Estava pronto para pedir aqui, vistas a esse projeto, porque a questão de compra de vagas, principalmente, não está atendendo os mais necessitados. Top Gun, desde o primeiro dia dessa gestão, ou desde o início dessa gestão, foi contemplado. E tem uns três ou quatro aí unidades que são seguidamente contempladas. E a escolinha Betel, lá no Guatupê, está sofrendo, tentando conseguir se encaixar nessa compra de vagas, já pedi que auxiliassem essa escola, e até agora nada. Me tratam muito bem. Mas tratar bem é muito pouco. Tem que ser prático. Aquelas mais de mil crianças que estão na lista de espera, lá no Guatupê e P. Cristal, tem que ser contemplada. Mas como o vereador Gastão Vosgueral me falou que estava no pacote recursos para pagar os funcionários de saúde, então eu entendi e assinei para votar em primeiro e segundo turno. Mas fica aqui o alerta, fica aqui o alerta para que a Secretaria de Educação, que me trata muito bem, diga-se de passagem, além de me tratar bem, trate bem a nossa comunidade. Cedendo, levando-se a compras de vagas também. O ideal não seria nem compra de vagas, o ideal seria construir novas unidades. Existe uma lacuna lá no Guatupê, no Ipeiro e no Cristal, que vai levar aí 20 anos para nós consertarmos. Mas tem que iniciar. Tem que iniciar. Entra no portal da prefeitura. Está saindo ali. Está saindo ali. Ei, o Guatupê e o Ipeiro e Cristal, cadê? Cadê? Nada, nada. Então, eu gostaria, eu gostaria que o Executivo olhasse além da fronteira da 277, olhasse lá pelo outro lado. com relação ao transporte coletivo que o vereador Onildo citou aqui, e eu tenho acompanhado nas redes sociais, deve acontecer dois manifestos. Um, esse final de semana, que é puxado pelos meninos do passe livre, e na semana que vem deve também ter um outro manifesto. por mais que alguns achem que esse vereador está envolvido, desta vez não. E que bom que não, né? Porque o povo tem que também se envolver nessas questões. e quando outro dia entreguei um ofício ao Compasso, Conselho de Pastores e a Diocese, eu fiz ali, finalizei a minha primeira parte. Que bom que o povo está percebendo que eles têm muita força. E eu acredito que agora sim, as empresas de ônibus e o Executivo vai olhar melhor essa situação do transporte coletivo. hoje, um pouquinho antes de vir para a sessão, fui eu e alguns assessores no terminal. Isso é de praxe do nosso mandato. De verificar de perto o que está acontecendo. E tinha uma senhora vindo de Curitiba e falou, eu estou, vou fazer uma diária aqui, sou diarista, vou fazer uma diária hoje e não sabia essa questão do cartão. Ainda bem que eu parei no terminal, porque fiquei sabendo que não é todo lugar que tem ponto. Então, fica aí registrado e eu fico feliz que o povo está se envolvendo nessa causa, que uma dessas duas bandeiras desse vereador para esse semestre, transporte coletivo, está tendo agora a força, a junção, mas o povo aliado a essa nossa luta. O que eu tinha para hoje é só, tenhamos todos um bom dia. com a palavra o vereador José Vieira. Com a palavra o último orador, o vereador Carlos Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, eu gostaria aqui desse momento de paramilizar essa Casa de Leis pelo ato, pela atitude que teve aqui hoje no sentido da emenda ao projeto de lei do vereador Feremê, onde todos nós tivemos a oportunidade de assinar e temos a oportunidade de discutirmos juntos. Isso é muito importante na democracia que a gente se discuta a situação. E aqui não tem ninguém contra os taxistas, pelo contrário, nós sempre somos os defensores aqui dos taxistas nessa cidade e nesse plenário. Então, fiquei indignado da forma que algumas pessoas, que alguns taxistas fazem dentro dessa casa, ofendendo essa Casa de Leis, ofendendo as pessoas, isso não justifica. A democracia não é isso. Então, aqui eu faço o meu voto de repúdio, senhor presidente, contra essa situação que já vem se alongando há muito tempo dentro desse plenário, dentro dessa Casa. As pessoas vêm aqui e ofendem essa Casa, ofendem a gente pessoalmente. Isso aí, isso aí pode ser a pessoa processada. Isso aí ameaça a essa Casa. Nós sempre recebemos aqui as pessoas de forma gentil, de forma bacana e somente é uma discussão de um projeto de lei que nós queremos melhorar, deixar mais seguro essa lei do nome vereador do FNB. agora, aqui nós somos 21, temos que conversar, temos que discutir, porque é um bem comum, é um bem para os taxistas que carregam o nosso povo, que é, às vezes, o orgulho até do Brasil, pessoas que estão bem informadas, bem organizadas, que atendem bem o nosso povo, diferente daqueles que estavam até agora nos xingando. Se xinga nós, então vai xingar o passageiro, meu Deus do céu. Isso não pode, senhor presidente. Infelizmente, nós temos que tomar uma atitude. Se tem filmagem, se tem uma manifestação, temos que tomar uma atitude dessa presidência e dessa mesa diretiva. Que a democracia seja sempre bem-vinda. Aqui é a casa do povo, mas nós temos que ter respeito. Nós por eles e eles pela gente. Então, acho que nós queremos somente, então, melhorar esse projeto de eleito no vereador FNB. Então, nós podíamos ter evitado todo esse tipo de constrangimento aqui, conversando, dialogando, vendo as coisas de forma que todos participassem. Tranquilo. Aí não teria dado esse problema, essa falta de respeito com essa Casa de Leis e com os vereadores que nela fazem parte. E somos aqui os representantes da comunidade de São José dos Piães. Quero também parabenizar aqui o nome do vereador Unido pela sua observação, pela sua atitude dessa lombada elevada aqui na frente da Câmara, que, para mim, é uma vergonha a Prefeitura, o Secretário de Transporte, até o momento, não ter uma atitude de resolver essa situação. E nós vemos a velocidade realmente que vêm os carros quando o sinaleiro aqui está aberto. Isso daqui a pouco eu vou dar uma desgraça. Depois, quem sabe, eles venham arrumar. Então, conta comigo, conta com o meu apoio, que nós estamos juntos nessa. Verdade, parabéns à Vossa Excelência. Em relação ao transporte coletivo, nobre vereador Abelino, e às vezes eu vejo no Face lá, qual é a manifestação dos vereadores da nossa casa, eu sou a favor do povo. Eu não sou a favor do empresário, não, do transporte coletivo, que explora o nosso povo em São José dos Pinhais. Eu sou a favor do povo. Eu sou a favor da comunidade que tem que agora, só com o cartão, para entrar no ônibus. O dinheiro, o dinheiro aqui em São José para o transporte coletivo não tem valor. No mundo inteiro, o dinheiro tem valor. Só aqui, o transporte coletivo não tem valor. tem que ter o cartão. Agora eu pergunto para a Vossa Excelência, como é que a comunidade da área rural vai fazer esse cartão? Não temos postos de atendimento, infelizmente. Não tem postos de atendimento. As pessoas têm dificuldades. Se vir um parente teu aqui para São José, Unildo, e se ele não tiver o cartão, ele vai ter que ir a pé na tua casa, porque é só o cartão. Quer dizer, isso é uma barbaridade. Isso prova, senhor presidente, o desrespeito absoluto com essa casa. A lei que nós votamos e aprovamos nessa casa de leis. Nós temos que pedir uma atitude e também uma ação firme da promotoria pública para que as coisas aconteçam. A promotoria pública tem pego no pé dos políticos do Brasil inteiro, mas também tem que cobrar do transporte coletivo de São José, cobrar de outras empresas, enfim, tem que cumprir o seu papel verdadeiramente. Então, contem com o meu apoio e eu estou junto com o povo e não com o transporte coletivo de São José dos Pinhais. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 22 de setembro de 2015 no horário regimental. A sessão está encerrada. Obrigado. 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 Obrigado.